Fala galerinha, beleza? Hora do almoço, cara, muito pesado, não vou comer tudo não, bom dia Estamos aqui no Rio de Janeiro Não tem nada perto, o cara traz marmitas aqui, a gente não tem o que comer Ele entrega aí as marmitas, deixa eu mostrar ali pra vocês Ali ó, o cara vem com o carro aqui, entregar pros caminhoneiros Que tão parado aqui, não tem lugar nenhum pra comer Ele vem trazer marmitas aqui, e a gente compra E come, todo mundo vem ali comprar marmitas dele Então galera, aqui é só o que você fala aí Comer, você não fica sem Uma camisa, você usa ela por mais tempo, um sapato Você usa, agora comida, todo dia você come Se existe uma coisa que vende, é comida Ninguém fica sem comer Vou baixar esse ar aqui Tem um amigo meu aí, que ele vende uns cursos de marmita fit Cara, isso é espetacular Não tem como não dar certo, não tem como não vender É comida Basta você ter disposição e aprender como se faz isso Eu vou deixar o link pra vocês, o telefone pra vocês interar e ver Se você não tá aí desempregado, lascado, tá procurando a alternativa de fazer esse tipo de coisa É importante Depois que você monta aí uma carta de clientes Você só vai entregar nas empresas, nos escritórios Aquelas marmitas top fit, com produtos bem bacanizados Quando você faz as coisas em casa, cara, não tem como não dar certo Só que você tem que ter umas técnicas, né? Tem que ter uns macetes, tem que ter um jeito de trabalhar com isso aí Porque tudo tem uma forma Aí eu perguntei pra ele Se dá certo isso aí, se não tem muita gente fazendo isso aí Não tem como não dar certo Comida, cara Comida você vende É um negócio muito bom pra trabalhar É mexer com comida Mas tem que saber fazer os preparos Saber fazer os kits Saber como trabalhar, como vender, como oferecer isso E ele vai explicar tudo isso pra você Nesse sistema de marmita fit Ele me mandou uns depoimentos aí Das pessoas que já fizeram Dá uma olhada pra vocês verem aí O recado que as pessoas estão fazendo Cara, não tem como não dar certo E se você tá aí, ó Sem Tem opção Tá desempregado E quer montar um negócio pra você Mexa com comida Que não tem como dar errado Mas tem que saber fazer Tem que ter a técnica Tem que ter um jeito Tem que saber Depois você montar uma carta Aí vai ter que Ó, eu entrego lá na empresa Lá no escritório da Positivo Lá no C1 Você só vai entregar E vai aumentando, aumentando, aumentando Vai divulgando Você sabendo as técnicas Mexer Eu vou deixar na descrição do vídeo Todos os contatos Pra vocês Como que você faz pra Trabalhar com marmita fit Pode confiar aí Que isso aí, ó Comida não tem como dar errado Beleza Bom apetite pra vocês aí Espero que vocês tenham Gostado E não custou Dá uma olhada Veja Que é um Mexer com comida Não tem como dar errado Só que tem que saber trabalhar E o meu amigo aí Vai ensinar a vocês Como você fazer Seu próprio negócio Esposa tá em casa Tá parada Você às vezes Quer uma renda extra Mexe com comida Não tem como dar errado Pode ter certeza disso Que eu garanto Que vai dar certo Pega as técnicas Pega como é feito Vou deixar tudo aí Mastigadinho pra vocês Veja Seja aviso Depoimento aí Das pessoas É muito importante Você ver E criar isso aí Beleza Dica do Jairzão aí, ó Só não ganha dinheiro Quem não sabe trabalhar, viu Valeu Olha só gente Que interessante, viu Isso aí são depoimento Das pessoas Que começaram A fazer seu negócio Ganhar dinheiro Com o curso Ó São depoimentos reais Ó Estava desanimado Pra não arrumar um emprego Mas o curso Negócio Marmita Fit Mudou A minha vida Cara É comida, velho Comida Você vive sem Com sapato velho O ano inteiro Um monte de outras coisas Você substitui uma comida Ninguém fica sem comida É um grande negócio Olha aí, ó Mais depoimentos aí, ó Queria agradecer o curso Olha que bacana, ó Esses são os primeiros pedidos De marmitas Fit E já estou muito feliz Com o resultado É comida, gente Comida vende Não adianta Vende mesmo Olha só que maravilha Veio até o Diplominha ali Bacana, viu Muito legal, gente Olha, eu recomendo Isso vale a pena, viu Pra quem Quer uma alternativa Vale a pena